Chegou o chatubo, hein? Ô, 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 sociedade, vamos parar com isso Qualquer um quer da chatuba, vocês falam que é bandido Chega de preconceito O Guim, ele é MC, ele também Aqui é a galera do YouTube aí que divulga a música da gente que é o nosso trabalho Tem uns MC aí também que era do envolvimento lá e tá saindo, tá virando MC Tá vindo aqui gravar comigo e tá saindo do envolvimento da droga, entendeu? Aí graças a Deus tá indo tudo suavemente, tranquilo Todo mundo aqui faz parte do grupo? É, vai Já tem... É o conjunto, Conexão CHM, cada um tem um trabalho Às vezes eu não sou MC, não sou DJ, mas sou um rapaziada que sempre fortalece, que tudo Que tá interessado em fazer parte de alguma coisa Ele faz e a rapaziada divulga o nosso trabalho Hoje acredito que nem todo mundo esteja aqui Não, 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 não Mais de 40 Em 30 e poucos, 40, porque tem um CD aqui, inclusive um CD chamado Conexão CHM Que só os artistas aqui da área são 17 Quando vocês conversaram com Conexão, eram quantas pessoas? 10 Foi fraco, depois fui erguendo de bagazinho Há o quê? De um ano pra cá ainda? De setembro De setembro não Não, depois daí Foi novembro É, porque sempre teve fraco aqui Mas era... todo mundo pensava que era envolvido com tráfico, entendeu? E não é assim, não é bem assim A gente tem a nossa carreira igual assim, MC Tipo assim, aqui é uma área e tem outra área E às vezes o MC da área de uma facção não pode entrar na outra Entendeu? Aí a gente tá tentando tirar isso pra mostrar que a gente somos MC, trabalhador aqui, DJ também Rapaziada aí que pode também pisar em outra área sem haver discussão, esse negócio de discrimínio, tá ligado? Aí a gente tá fazendo a melhor forma pra gente levantar também Na nossa música assim, fazer o trabalho na moral direitinho Porque o meu jeito fala é isso Desculpa, tá tranquilo Não, é gíria É a gíria, é a gíria Aí é isso, cara Também tô um pouco de nervosinho também Só tô gravando tua voz, não tem problema não Já tá acontecendo também uma vez Um do moleque que não tá aqui com a gente aqui Que apoia, vem aqui às vezes aqui olhar Porque começou a ganhar corpo Conexão CHM foi espalhando essa música que o carro-chefe só querendo respeito O moleque dando um rolê na outra área Que infelizmente aconteceu um problema no passado E pro pessoal da outra área descobrir que o moleque morava aqui Aí pô, esse moleque anda com o moleque lá da Chatu Balaca, não sei o que Mas depois viram que não era lá daquilo O moleque morava aqui, andava com a gente Que faz a parte boa, a parte do bem Entendeu? Então passou batido Porque se de repente o moleque não tivesse junto aqui De repente tivesse envolvimento De repente o cara não sabia que ele tava fechado com os MCs Que podia ter sido confundido com alguém E de repente pra ele tirar o prejuízo deles lá Que aconteceu É, se eu ver até uma repesada por aí Não sei, uma golecinha Pelo menos na minha mente eu conheço dessa forma Beleza Pergunta até pra quem quiser responder De seis meses atrás pra cá Como é que tá o clima aqui dentro da Chatu As coisas tão melhorando Tem coisa que ainda falta melhorar Que não tá legal Vocês tão tendo apoio Não bem assim Porque a partir do momento Se a gente poder fazer uma festa aqui No caso Se a gente botar uma festa aqui E botar um som Rapidamente aparece uma viatura Um carro de polícia E manda a gente parar o som Se estiver tocando pagode A gente deixa rolar Mas se a gente botar pelo menos um funk Mas não um funk que seja, tipo assim Tipo assim, uma apologia ou crime Ou vulgar E de maneira a gente desligar E compensação Às vezes a gente quer fazer uma festa Ou então promover um evento aqui dentro Pra comunidade mesmo Ninguém deixa Tipo, é... Os próprios carros Os próprios batalhão Etc. Não deixam Também sou DJ Trabalho por dia também A gente tem uma equipe de som também É... Tipo, a gente luta pra ter A gente luta pra conquistar Uma área dentro da nossa comunidade Pra todo mundo poder curtir Aí eles vêm com essa... Até por causa de que a polícia não resolve, né, Taga? É... A gente tem que ter um momento de lazer No final de semana A gente que canta, que toca É... Ter a oportunidade de mostrar O nosso trabalho pra comunidade O trabalho do funk do bem, né? Porque não adianta que só a polícia não resolve Aqui precisa de muita... Projeto social Pra poder vir aqui É isso que eu pergunto O que que tá faltando Pra ficar bom mesmo? Pra ficar muita coisa, cara Projetos sociais Pô, a gente precisa... É... Precisa de muita coisa Tem que sentar e... E ver tudo É muita coisa Muita Sinta alguma coisa Pelo menos Pra ser um grupo Saúde E projetos Como esse daqui Então o que que apoia Esse projeto cada vez mais Que ele faça crescer cada vez mais Porque o nosso funk é do bem 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 Mesmo com o funk Que a gente tava ouvindo aqui agora há pouco Se botar alto E vem lá Pode ser qualquer hora Certo é a partir de 10 horas O som baixo Mas qualquer hora do dia Se a gente botar uma festa Com o som alto Eles vêm E mandam a gente De legal som Nossa arma é um microfone A nossa voz é um tiro Nós somos MCs Não somos bandidos Nossa arma é um microfone Nossa voz é um tiro Nós somos MCs Não somos bandidos Nossa voz é um tiro